E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Bruno, sou professor de Física e eu sou o Gustavo, professor de Biologia. Nós dois somos professores da Rede Crom de Ensino da área das Ciências da Natureza e nós vamos resolver com vocês uma questão interdisciplinar de número 123 da prova amarela. Aproveitando, pedindo para dar um like e se inscrever no canal para acompanhar a resolução da prova, beleza? E aí, gente, tudo bom? A questão 123 é uma questão de interpretação de enunciado, assim como análise de gráfico. Mas o Gustavo vai dar uma contextualização aqui no enunciado para vocês. Galera, a questão fala sobre a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, que consiste em uma lesão causada no folículo piloso por a emissão, por a aplicação de uma fonte de luz. O Bruno vai falar um pouquinho melhor sobre essa fonte luminosa, mas lembre-se que é importante a gente entender que esta luz, essa fonte luminosa, ela não pode atingir regiões mais internas, como por exemplo a da oxiemoglobina e a da água dos tecidos, como é citado no enunciado. Gente, vale lembrar que falou de luz, tem que lembrar que é uma onda eletromagnética e ela é caracterizada por vários comprimentos de onda. Se você dá uma olhada no gráfico, a partir de 900 nanômetros que a água vai começar a absorver. E você tem um ponto em 700 nanômetros em que a oxiemoglobina, ela não também vai absorver. O que te dá esse ponto que não afeta nem esse tecido, nem a água, afetando somente a melanina, que é o gabarito da nossa questão. Letra B. Tchau.